O governo federal afirmou nesta quarta-feira que a segurança energética do Brasil está assegurada e descartou a volta do horário de verão em 2024, uma ideia para economizar energia que foi considerada em setembro, quando o país enfrentava uma seca sem precedentes. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, concedeu uma entrevista sobre o assunto. Não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. O horário de verão é uma política importante, tem que ser considerada. Ela não é uma política que deve ter a cara de um governo, é uma política de Estado. Segundo o ministro, os estudos não indicaram uma economia significativa de energia com horário de verão, que busca conter o pico de consumo elétrico entre o final da tarde e o início da noite, quando as energias solar e eólica que sustentam a vasta rede hidrelétrica diminuem. O governo do presidente Lula informou em setembro que avaliava adiantar os relógios, preocupado com a pior seca desde que começaram os registros, nos anos 50, e a onda de incêndios criminosos, que juntas poderiam comprometer a operação das usinas hidrelétricas. Mas Silveira afirmou que o Brasil tem sua segurança energética assegurada e apontou para o início de um processo de restabelecimento, embora ainda muito modesto, da matriz hídrica. A gente tinha uma vazão em 300... E aí Obrigado.